Não temos escura, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Essa é a hora e o momento, vamo brincar com a mulher Quando eu falar tudo piranha, você responde Tudo piranha, ela é piranha? Sua amiga é piranha? Ela é piranha, ela é piranha Aqui é o Pikachu, faz nove e um, vou mandar Tu quer dar, então dá Essa é a hora e o momento, vamo brincar com a mulher Ela é piranha, ela é piranha O cara quer foder com o criminoso, quer gozar só com bandido Perde a linha, fica soltado, tô do meu carro O bicho é só novinha, quer pirar, novinha, quer pirar Louca quer tirar a roupa dentro do meu carro O bicho já vai fumar, vai beber, vai chupar, vai lamber Vou te falar, você respeita uma coisa, quero fazer Fica de quatro, tá com o frete, a curva vai te bater Fica de quatro, tá com o seu preto, vai te bater Fica de quatro, tá com o frete, a curva vai te bater Fica de quatro, tá com o seu preto, vai te bater Comentado na Serra, como querido por elas Mas brabo